Galera, antes de começar o vídeo, eu queria avisar pra vocês que o canal agora tem um grupo no Discord, beleza? Então, se você quiser conversar comigo e com várias outras pessoas sobre Mortal Kombat ou qualquer outro jogo, ou qualquer outra coisa, entra aí, o link vai estar na descrição, beleza? Valeu! E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Shinedan e estou trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje vai uma dica sensacional de como ganhar moedas no Mortal Kombat 11 de forma fácil. Tudo que você precisa fazer é entrar aqui no Customizar, Personagens. E aí, galera, você vai escolher o personagem que você achou mais difícil de enfrentar na dificuldade difícil, na dificuldade média, enfim. Você vai escolher o personagem que você acha que a máquina é mais apelona com ele, beleza? E o personagem que eu acho que a máquina mais apela é o Baraka, sem dúvida, velho. Baraka está muito apelando esse jogo. E aí, você vai escolher uma variação. Eu criei essa variação aqui pra ele, ó. Com duas habilidades, a Estocada Sanguinária e o Baraka Frenético. São duas habilidades do Baraka que eu acho sensacionais. São muito boas mesmo. Aí, você aperta R1 e vai pra ali, ó. Conduta da IA. IA, pra quem não sabe, é Inteligência Artificial. Então, acho que vocês já entenderam o que eu vou fazer, né? Aí, você apertando o quadrado, você vai ir ali, ó. Usar uma definição. Então, temos aqui a definição equilibrado, a distribuição dos atributos garantes e jogos balanceados. Zoneador severo. A IA mantém a distância do oponente e lança projéteis. O Baraka tem projéteis, mas eu não vou escolher essa. Temos o estratégico. A IA prefere punir os ataques e não se arriscar. O maníaco. A IA tenta ficar perto do oponente e ataca incessantemente. Incessantemente, perdão. E zerar, que vai zerar todos os atributos. Ninguém vai escolher essa, obviamente. A melhor que eu acho é a estratégico, galera. Essa é muito boa. Eu testei e funciona muito bem. Você escolhe ela. Depois dela escolhida, você pode voltar. Salvou aqui, ó. E você volta. Vai lá em Conquistar. Torres clássicas. E aí, galera, ó. Cada torre, quando você completa ela, tem uma recompensa. No meu caso aqui, ó. A recompensa da Torre Guerreiro. Eu tenho 3.125 moedas de recompensa. Mas eu acho que eu só tenho isso tudo porque eu não joguei ela ainda. Porque eu já zerei essa aqui várias vezes, ó. E ela dá menos moeda do que essa aqui. Então, eu acho que ela só dá esse tanto de moeda porque eu não joguei ela ainda. Mas, enfim. Você vai escolher a sem fim. Porque, como o nome já diz, ela só vai acabar quando você perder. Você escolhe ela. E aí, você vai escolher o personagem que você customizou. Escolhe a customização, a variação que você escolheu. Só que, tá vendo ali, ó. Antes de você apertar X, você aperta quadrado, ó. Lutador e A, não. Você aperta quadrado, vai tá sim. Ou lutadoria, né. Como a gente lê ali. Porque tá junto, parece lutadoria. Deixa assim e aperta o X. Confirma. Vai começar a luta na torre sem fim. E aqui na torre sem fim, galera. Tudo que você precisa fazer, ó. É pular cutscene. E pronto, ó. Ó o controle aqui. E o Baraka vai apelar contra o boneco sozinho. E você vai ganhando moedas. Ó, cada combo que ele dá, você ganha algumas moedas. São muito poucas, beleza. Mas já é alguma coisa. Só que no final da batalha, você ganha muitas moedas. Então, vamos ver aqui, ó. O Baraka Pela é demais, galera. Não tem como, velho. Provavelmente, chegar num oponente lá em cima. Sei lá. O décimo quinto oponente. E a gente vai perder. Mas até lá, a gente já ganhou muita moeda, velho. Só deixar o Baraka Pela aí, ó. Os primeiros oponentes são bem fracos. Lembrando que tá fazendo tudo sozinho. Então, você pode ir lá, deitar. Mexer no WhatsApp. Fazer como eu. Tava deitado, só vendo o Baraka bater nos outros. Entra lá no grupo do Discord. Conversa comigo. Enquanto lá, seu boneco tá farmando moeda. Muito boa essa dica. E quase sempre ele faz Fatality, galera. Ó. É, dessa vez ele não fez pra me contrariar. Mas é muito raro ele não fazer. Vamos ver quanta moeda ele ganhou. Ó. 570 moeda, 10 caveiras. E não ganhou nenhum coração. Porque ele não fez Fatality. Mas geralmente ele faz Fatality. Aí, tudo que você precisa fazer é apertar X pra continuar. A segunda luta aqui contra a Cetrion. Olha só como o Baraka Pela. É muito apelão, velho. E eu jogando no modo Very Hard com Scorpion. Eu consegui ganhar praticamente todos os bonecos. Menos do Baraka, velho. Eu não consegui ganhar do Baraka de jeito nenhum. Eu acho que ele apela demais nesse jogo aqui, velho. Muito, muito apelão mesmo. Aí, ó. Tirou muito pouco life. Quase foi um Flowers Victory. Vamos ver se ele faz Fatality nessa. Doze moedas. A cada combo você vai ganhando um pouquinho de moeda. É muito pouco, mas enfim. É algo. Lembrando, galera, que eu peguei a dica desse vídeo lá do canal gringo. Uncaged Games. Eu vou deixar o link pra esse canal aqui na descrição, beleza? E de novo, ele não fez Fatality pra me contrariar. Mas ele sempre faz. Quase sempre faz, galera. Não se preocupa. Vamos ver quantas moedas. 574 moedas e 10 almas. Eu nem sei direito o que é aquilo. Enfim, aperta a X pra continuar e é tudo que você precisa fazer. Pessoal, deixei passar algumas lutas aqui. Tamo aqui contra a Sonya. Ela já é a sexta oponente. Só pra vocês verem como dá pra ganhar fácil com a I.A. Ó. Ela já é a sexta, hein? Lembrando também que fazendo isso você pode subir de nível. Então é muito fácil, velho. Botar a I.A. pra jogar no seu lugar. Olha só. Ela é a sexta oponente e não tem dificuldade nenhuma pra baraca. Nossa, vai ser Flaw Svictor. Tomo, ó. Flaw Svictor, mano. E é isso, hein? Baraca Pela é demais, velho. Agora ela apelou um pouquinho. Mas não adianta. Eu coloquei aquela variação porque ele responde ao contra-ataque dela, né? Ao ataque dela, na verdade. Ele contra-ataque. Eu nunca vi ele tomar um Fatal Blow. E é porque eu já deixei ele muito tempo aqui nessa torre, viu? Aí pra me contrariar ele vai tomar agora, igual os Fatalities. Olha aí, ó. Fez Fatality. Nem sempre ele faz o primeiro Fatality. Ele pode fazer o segundo também. Isso também é massa. Esse modo I.A., galera, também é bom pra você aprender os combos. Ó, vamos ver as moedas. 587, 10 almas e 3 corações. Então, desse jeito, velho, dá pra farmar muito fácil. Muito fácil mesmo. Galera, eu saí aqui da torre, ó. E olha a recompensa. Se você tiver 5 vitórias, você ganha 9.375 moedas. Acho que além... É extra, ó. Além do que você já ganhou lá enfrentando os bonecos. A I.A. ganhou pra você. Na verdade, né? Você vai ganhar mais 9.375 moedas se passar de 5 vitórias. Então, é bom vocês fazerem 5 vitórias e voltar, né? E fazer de novo. Tá aí a dica. Eu voltei aqui pro começo pra mostrar pra vocês também, galera. Que como o jogo já foi atualizado, a cripta já foi atualizada. A gente ganhou 500 mil moedas. A Netherrealm deu esse tanto de moeda pra gente. Pra se desculpar. De uma certa forma, se desculpar. Pelas torres do tempo tá quebrada. E a cripta também está quebrada. Então, como você pega essas 500 mil moedas? Você aperta L2 ou LT no Xbox, né? Depois aperta R1, ó. Notificações. Aí aqui vai ter a mensagenzinha se desculpando e tudo mais. E tome aqui seu prêmio. Aí você aperta quadrado. Aí você vai reivindicar seu prêmio e vai ganhar de quebra aí 500 mil moedas, beleza? E galera, eu quero fazer um agradecimento especial aqui aos inscritos Pulse Pedro e o Jay Boscon. Que me mandaram esse vídeo do canal Anqueja de Games com essa dica, beleza? E eu vim aqui e repassei ela pra vocês. Lembrando que o canal é todo em inglês. E o link vai estar na descrição se vocês quiserem ir lá ver. Então, muito obrigado mesmo, Pulse Pedro e Jay Boscon. Essa galera tá sempre lá no grupo do Discord enviando coisas pra mim. Então, se você quiser enviar alguma coisa pra mim sobre Mortal Kombat, alguma dica, ou algum vídeo legal, entra lá no grupo do Discord. O link tá na descrição, beleza? No mais, é isso aí. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo. Falou! Falou! Obrigado.